Ele me ajudou muito. Desde que eu comecei, eu comecei com ele, né? Então, como o pessoal brinca no meio artístico, eu cria do Gugu. E a lembrança que fica? Ai, só coisas boas. Eu vi, mas assim, eu não sei, parece que tá aberto, né? Mas eu não vou ver, eu quero ficar com... Desculpa. Eu quero ficar com a última imagem que eu tenho dele, assim, sabe? Ele tinha aquela mania, assim, de abraçar a gente e olhar nos olhos, né? Ai, pros fãs, eu falo pros fãs que ele adorava aquela coisa de abraçar as pessoas. Se ele pudesse, ele abraçava... Eu sei porque quando a gente começou lá na rua, em Santana, o público às vezes varava aquele cordão de isolamento e pulava nele ele não tava gravando e ele abraçava mesmo. Então, ele gostava muito do público, ele tinha um carinho muito grande por vocês. Música Música